O primeiro abraço, Maílson. Primeiramente, falar da satisfação de a gente poder estar no dia de hoje, reabrindo o nosso estádio, que passou quase 14 anos fechado. O prefeito nos deu esse presente no dia de hoje, dia dos pais, de presentear todos os papais paudalenses. E não poderia reabrir da melhor forma, né? Um Palmeiras e Cruzeiro veterano, um jogo festivo, e agora é o final do campeonato que está acontecendo entre Palmeiras e Cruzeiro. Então é um dia de alegria, um dia de muita felicidade aqui no município de Paudalho. E a gente espera, logicamente, estamos entregando a primeira etapa do campo. Esse campo ainda vai ser uma grande referência na região. Em breve, vamos estar anunciando a segunda etapa para poder fazer nesse estádio o maior estádio da região. Hoje o campo sendo entregue. Em breve, como você falou, a gente espera que o estádio, né? Vestiários, cabine de imprensa, arquibancadas. Tem dois lances de arquibancadas já pronto, mas precisa concluir o restante aqui no estádio. Essa é a expectativa do desportista paudalense, né, de hoje? Justamente. Inclusive, a gente teve a decência de poder explicar isso para a população hoje, para o pessoal do desporto aqui, que estava aqui no estádio, que era uma etapa inicial que a gente está reabrindo. O pessoal estava ansioso, né? Esperou aí quase sete anos e meio, basicamente, a gestão de Marcelo. Para que a gente pudesse proporcionar esse dia de hoje. Então, um dia especial, um dia de muita felicidade e muito orgulho para a gente também, que faz parte da gestão, mas também felicidade enquanto cidadão. Porque era um sonho do desportista, era um sonho do cidadão paudalense, voltar a ter jogo aqui no Lauro Bandeira de Mello. Então, é um dia de muita, como eu falei, de alegria. E a gente espera daqui para frente, reescrevemos aí uma nova história. O campo de jogo já pronto para a bola rolar. A gente sabe que o gramado, obviamente, ele ainda está chegando no seu melhor 100%. Ainda carece de alguns cuidados hoje. Isso. A gente sabe que o prefeito esteve aqui mais cedo, explicou isso também. A gente dividiu a obra em duas etapas. A primeira etapa era composta por gramado, drenagem, irrigação, iluminação e alambrado. É o que está sendo entregue hoje e liberado para o público. Em breve vai estar sendo anunciada a segunda etapa do estádio. O prefeito, inclusive, já confessou hoje. Já tem recurso, inclusive, para poder tocar essa obra. E a gente espera aí, em breve, a gente poder dar essa largada, fazendo os vestiários, a cabine de rádio, a cabine de imprensa, fazendo a arquibancada por completo. E aí, realmente, a gente poder premiar a população paudalhense com um grande estádio. O Palmeiras acaba de ser campeão. 2x0, final dessa etapa. Isso. Festa bonita, né? Uma final digna de final de campeonato. Palmeiras e Cruzeiro. Dois grandes clubes aqui do futebol de Pau D'Alha, com muita história. E a gente fica feliz, independente de quem tenha vencido, a gente tenha proporcionado no dia de hoje um grande evento para a cidade. Grande abraço, Diogo. Valeu, Maíso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.